História, mês de junho tem São João, Fábio Sombra e Sérgio Penha, ilustrações e narração da professora Hilda Miranda. Mês de junho tem São João, passa o ano e já vem vindo o mês de junho no sertão, com forró para o Santo Antônio, para São Pedro e São João. Tem quadrilha bem dançada, no terreiro e no salão, mas isso não é tudo não. Numa festa de São João, a alegria é verdadeira, tem brinquedo, pau de sebo e pescaria a noite inteira. Só balão é que não entra nesta festa brasileira, pois incêndio é coisa séria e atrapalha a brincadeira. Tem comidas lá da roça, que saudade do sertão, tem canjica e tem caldinho de mandioca e de feijão. Tem pipoca e tem paçoca, socadinha no pilão e não pode faltar o milho verde bem assado no fogão. Esta festa celebrada em nosso país inteiro só começa com a chegada de um bom mestre violeiro. E por fim, os tocadores de sanfona e de pandeiro, de triângulo e zambumba aparecem no terreiro. Tem casório na igrejinha, quem quiser é só chegar e risadas, minha gente, isso não vai faltar. Pois, tem padre e até delegada ao pé do altar. Festa boa como esta é difícil de encontrar. Passa o ano e já vem vindo o mês de junho no sertão. Com forró para o Santo Antônio, para São Pedro e São João. Com quadrilha bem dançada no terreiro e no salão. Mas isso não é tudo não. Viva, viva São João! Beijos da Tchaílda!